Somou demais pra tudo aquilo que eu já venho fazendo em termos de fotografia e audiovisual, porque tudo que eu já fiz foi muito na base da intuição, velho. Tipo, ah, de ter uma breve noção e sair fazendo. E hoje trouxe pra mim muito parâmetro técnico, sabe? Ver como que faz, ver o por de trás, ver outra pessoa e profissional fazendo. Cara, o Esdras é inspiração pra mim, de verdade, porque tudo que ele faz é excelente, cara. E é nos mínimos detalhes, a excelência tá sempre presente. Por exemplo, hoje a gente chegou no workshop e a gente ganhou essa camisa. Então existe o cuidado de ter uma camisa, de ter alguns presentes, o caderno, o ambiente, o café da manhã. A gente tem um celular, a gente consegue gravar, fotografar. Parece que dá pra sair fazendo de qualquer maneira, né? Parece, a gente tem essa falsa impressão, mas não dá. A gente precisa parar pra ouvir um profissional com experiência, porque tem conceitos técnicos, tem parâmetros técnicos. E aí Obrigado.